Música 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 1, 2, 1 Música Vai acontecer ou não Música 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 Aí 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 Vamos chutar ele, hein! Vamos chutar! Eu quero chute agora! A guarda dele em baixo, cadê aquela do jefe? Aquela! A puxadinho já foi cruzado! A puxadinho já foi cruzado! Cadê o joelho? Agora eu quero aquele Danielzinho 3 direta! 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Boa vez! Bebe Brasilha, multiculturalidadeiniz. Boa vez! Boa vez! Tem que sentir a mão, Denx? Tem que sentir a mão, Denx? Tem que sentir a mão, Denx? Eu quero que a gente veja! Bota a seu lado! Bota a sua parte! Mais uma! Mais um, Denx! Mais um! Ele tá sentindo a mão, Denx? Eu quero que a gente veja! 1 4 4 5 4 5 6 Não mexe! Não mexe! Não mexe! Não mexe, esbarque! Bora pra cima! Vamos jogar agora! Aquela já é muito grande a coxa! A coxa de trás lá! Bora aqui, ô! A saída é bem dele! Bora! Amor debaixo! Jovem, não mexe! Basta de trás! Carlos, eu tenho aqui! R$%!" Bom dia! Mano, vem aqui! Camarão! Camarão! Também, desculpar! Jovem, desculpar! Aplausos 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 Vem! 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 Mota aí! Mota aí! Bem-vindo, bem-vindo. Legenda por Sônia Ruberti